Olá, caros alunos, sejam bem-vindos. Vamos dar início à segunda aula da disciplina Preparação de Derivados de Leite. Sou o professor Warley Lopes. Nessa segunda unidade, vamos trabalhar os princípios e métodos aplicados ao processamento do leite de consumo e produção de derivados. Espero que vocês tirem bastante proveito e que possam utilizar no seu dia a dia os conhecimentos aqui adquiridos. Peço que estejam unidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesas em nossos fóruns. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Bom, são considerados derivados do leite aqueles produtos obtidos mediante a fermentação conhecida e direcionada do leite. Essa fermentação é promovida por micro-organismos, que são específicos de cada produto. O processamento do leite pode ser feito com duas finalidades. Primeiro, a produção de leite para consumo, que é o leite pasteurizado ou leite UAT. Segundo, a partir do leite, é possível a elaboração de diversos derivados. Com isso, agrega valor ao produto. Os processos tecnológicos pelo qual o leite passa permite a elaboração de queijos, doces e orgutes e muitos outros produtos. O processo do leite e seus derivados, em nível industrial, requer a execução de diferentes métodos aplicados ao processamento do leite de consumo e produção de seus derivados. Vamos ver o fluxograma que o leite percorre na indústria para a obtenção de seus derivados. O leite, após ter sido passado pela obtenção higiênica, passada pela obtenção da ordem, passada pela ordem higiênica, ter sido coletado na fazenda e transportado, enfim, ela chega ao laticínio. Logo, ao ser recebido na plataforma de recepção, é submetido a algumas análises preliminares, antes de ser liberado para seguir no fluxograma da linha de produção dentro do laticínio. Então, é realizada essas análises laboratoriais de rotina no leite. Evidentemente que esses caminhos a serem percorridos pelo leite vão depender da estrutura da indústria e de quais setores de processamento essa matéria-prima está destinada. O leite deve chegar ao laticínio com sua composição química íntegra, ou seja, sem sofrer qualquer tipo de alteração, através de adição ou retirada de componentes. O principal objetivo da padronização do leite é a obtenção de um produto com composição química definida, a qual atenda aos requisitos básicos para a elaboração de diversos produtos lácteos. A padronização, ela é a retirada parcial da gordura do leite, o laticínio usa para isso o creme retirado para a fabricação de manteiga, requeijão, por exemplo. Os leites tipo A e tipo B não sofrem a padronização, devem ser integrais. Logo, é realizado o tratamento térmico do leite, os métodos aqui empregados são a homogenização e a pasteurização. A homogenização é um processo físico que consiste em submeter o leite a uma pressão e velocidade elevadas, resultando na quebra da gordura do leite. Dentre várias vantagens do processo de homogenização, podemos destacar, impede a formação de nata no leite pasteurizado, melhora a consistência e o sabor. Nos produtos fermentados, diminui a perda de soro e impede a formação de nata. Já a pasteurização consiste no aquecimento do leite a uma determinada temperatura por um tempo determinado, visando eliminar bactérias patogênicas e reduzir as deterioradoras, seguido de resfriamento. Com isso, aumenta a vida útil do leite, sem alteração sensível da sua composição nutricional e sensorial. Nunca esquecer que a pasteurização é um recurso usado para retardar a deterioração do leite. O processo, se bem executado, permite destruir a totalidade das bactérias nocivas à saúde e reduzir muito aquelas que não faz mal, que apenas azedam o leite. O leite pasteurizado, portanto, dura mais e não oferece riscos para o consumo. A pasteurização é um tratamento indispensável e obrigatório. Além das vantagens mencionadas, ajuda também na uniformização do produto final e melhora a ação dos fermentos pela eliminação da concorrência de bactérias. Em outra oportunidade, já foi discutido aqui os tipos de pasteurização. Vamos recordar quais são? A pasteurização lenta ou baixa pasteurização consiste no aquecimento do leite à temperatura de 62 graus a 65 graus por 30 minutos. A pasteurização de curta duração, ela consiste no aquecimento do leite em fluxo contínuo com trocadores de calor entre 72 a 750 graus, 72 a 75 graus, durante 15 a 20 segundos. O mais utilizado na indústria é o pasteurizador de placas. entende-se por leite UHT, o leite homogenizado, submetido durante 2 a 4 segundos a uma temperatura entre 130 a 150 graus Celsius, mediante processo térmico de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32 graus e envasado sob condições assépticas em embalagens estériis e hermeticamente fechadas. O emprego dos tratamentos térmicos pelas indústrias, qualquer que seja o tratamento, ela tem como objetivo principal eliminar a carga microbiana presente no leite. Para melhor entendimento dos efeitos desse processo, relacionamos no quadro a seguir algumas características inerentes a cada tipo de tratamento efetuado no leite. Diferenças entre os tratamentos de pasteurização e esterilização. Nós temos as características, né? Temos a pasteurização e a esterilização. Então, na pasteurização lenta, a aplicação dela é pouca na indústria, viável para pequenos laticínios, como queijaria e outros produtos aterrizionais. Já a pasteurização rápida, ela é ideal em condições de alta produção e produtos derivados. Já a esterilização, ela é utilizada em na indústria de grande porte. Alteração nas características organolépticas, mudar o sabor, o gosto, o sabor, o cheiro. Então, a pasteurização lenta, ela é baixa, na pasteurização rápida, é média e na esterilização é elevada, levando o leite ou seus derivados a um sabor de cozido. A eficiência na redução de bactérias. Na pasteurização lenta, ela mata 95% das bactérias, na rápida, 99,5% das bactérias e na esterilização elimina quase a sua totalidade, 99,9%. A perda nutricional na pasteurização lenta é baixa, na rápida é média e na esterilização ela é elevada. Então, você perde mais nutrientes com a esterilização. Principalmente em questão de proteínas. E em questão da estocagem, o único que permite a estocagem é a esterilização. a esterilização. Voltando do nosso fluxograma, o leite pode ser comercializado e consumido em sua fórmula líquida, já o leite para consumo. A partir do leite também é possível, através da elaboração dessa matéria-prima, transformar em doce de leite, iogurte, queijos e etc. Esses produtos devem ser armazenados em câmeras frias e, posteriormente, a comercialização. A partir daqui, estudaremos a tecnologia aplicada na fabricação dos principais produtos derivados do leite. Iniciaremos com a tecnologia de fabricação do queijo Minas Frescal. Para a fabricação desse queijo, alguns ingredientes utilizados são tidos como básicos, por fazerem parte do seu processo de elaboração. Ingredientes tais como o coalho, a dose recomendada no rótulo, segundo o fabricante, a gente deve seguir, então, o rótulo. Adicionar o coalho quando o leite estiver em 40 graus Celsius. A coagulação esperada é em 40 minutos. Antes de cortar, verificar o ponto de corte da coalhada. É importante observar, durante a coagulação, todo o cuidado deverá ser tomado para não mexer na coalhada e não agitar o recipiente. Outro ingrediente utilizado é o cloreto de cálcio, composto químico formado por cálcio e cloro. É solúvel em água, se apresenta no estado sólido à temperatura ambiente. Ele é bastante utilizado na fabricação de queijos para restituir o cálcio que ficou indisponível, em consequência da pasteurização do leite. Temos também o cloreto de sódio, é o sal de cozinha, colocado nos queijos para realizar a salga, com o objetivo de conservar o produto e melhorar suas características organolépticas, ou seja, seu sabor. Podemos citar o fermento lácteo também, são sépticas de bactérias que se adicionam ao leite durante o processo de fabricação. Tem o objetivo de agregar ao queijo sabor, odor, textura e outros aspectos características dos diferentes tipos de queijos produzidos. Já o ácido láctico, ele vem sendo usado nos laticínios para substituir o fermento lácteo e também para precipitar as proteínas e flocular o soro. O princípio da transformação do leite em queijo é a coagulação, que ocorre pela adição do ácido láctico sobre a caseína, a proteína do leite, coagulando assim o líquido. Para cada tipo de queijo a se fabricar, são necessários certos cuidados e operações diferenciadas. Porém, dois fenômenos estão presentes em todo e qualquer queijo, a coagulação e a maturação. Veremos então as operações de fabricação do queijo minas frescal e do queijo pré-conzido ou colonial. A primeira etapa é a adição dos ingredientes ao leite. Então os ingredientes citados em cima, os ingredientes serão adicionados na seguinte sequência. Cloreto de cálcio e o coalho. Eles serão adicionados. O cloreto de cálcio em solução a 50% na quantidade de 40 a 50 ml para cada 100 litros de leite. O mesmo deverá ser dissolvido em água não clorada. O coalho, na quantidade recomendada pelo fabricante, também dissolvido em água. Logo após a adição de cada ingrediente, com o auxílio de paletas ou mexedores, homogenizar o leite por cerca de 2 a 3 minutos. A técnica de fabricação de queijo coalho que recomenda adicionar fermentos lácteos para que o queijo fabricado, a partir de leite pasteurizado, fica com um sabor próximo ao processado com leite cru. Porém, vale salientar que em geral não é comum a utilização do fermento láctico na fabricação de queijo pela maior parte dos produtores. A segunda etapa é a coagulação do leite e o corte da coalhada. Decorrido o período de 40 a 50 minutos da adição dos ingredientes, observa-se o ponto da coalhada que deverá se apresentar com aspecto firme e brilhante. Para isso, realiza o teste que consiste em introduzir uma espátula na coalhada. Ao retirá-la, ela deverá estar limpa, no momento em que se observa uma fina penícula de soro sobre a coalhada. Após esse procedimento, o corte deverá ser realizado lentamente, com o uso de liras ou facas compridas, cortando no sentido horizontal e vertical, o que deixa a coalhada em forma de cubos com tamanho médio de 1 a 2 cm. Essa etapa é muito importante na textura e no rendimento do queijo. A terceira etapa é a mexedura. Após o corte, um soro límpido e esverdeado vai sendo liberado. Nesse momento, inicia-se a mexedura da massa com o auxílio de paletas ou espátulas em movimentos lentos, aumentando-se o ritmo gradativamente para evitar ao máximo a quebra dos cubos da coalhada. A duração da mexedura se dá por um período de 10 a 15 minutos, com intervalos a cada 5 minutos. Durante esse procedimento, observa-se que o soro vai subindo e cobrindo a coalhada. O ponto da massa varia de acordo com o teor da umidade desejado do produto final. Geralmente, é observado quando a massa escorre facilmente pela forma sem reter muito soro e os grãos se tornam mais arredondados. A quarta etapa é a dessoragem, salga e pré-prensagem da coalhada, da massa. A dessoragem consiste na separação do soro e da coalhada, agora chamada de massa do queijo. Para isso, é necessário que se retire 90% do soro até a massa aparecer na superfície. Nesse momento, pode ser realizada a salga da massa. A salga, existem 4 tipos de salga usados na elaboração de queijo. Podemos citar a salga no leite, quando o sal é adicionado ao leite antes da adição do coalho. A salga na massa, quando o sal é adicionado após a dessoragem da massa. A salga seca, quando o sal é colocado sobre os queijos após informado. E a salmoura, quando o queijo, o produto final, é colocado em uma solução com sal. Por um determinado tempo, de acordo com o tamanho do queijo. Por exemplo, uma barra de queijo de 1 kg permanece na salmoura em torno de 3 a 4 horas em câmara de refrigeração. Uma temperatura de aproximadamente 7 a 10 graus. O tipo de salga que iremos adotar nesta aula como exemplo é a salga na massa. Quando o sal é adicionado após a dessoragem da massa. A quantidade de sal recomendada a ser adicionada é de 2 a 2,5% de sal sob o volume de leite inicial. Ou seja, 2 a 2,5 kg de sal para cada 100 litros de leite processado. O preparo da salga consiste em diluir o sal em uma parte do soro retirada durante a dessoragem. Ou em água e depois aquecer essa mistura a uma temperatura de 75 graus Celsius. Em seguida, deixa-se a massa em salga por um período de 15 minutos. E após esse tempo, retira-se o excesso de soro para depois realizar a pré-prensagem. A pré-prensagem consiste em direcionar a massa para um lado ao contrário do escoamento do soro. Podem ser utilizadas placas perfuradas de aço inoxidável, sendo uma vertical e outra horizontal. E um peso sobre as placas até duas vezes o peso da massa por um período de 15 minutos. Em fabricações com volumes pequenos e médio de leite, A pré-prensagem é realizada no próprio tanque de fabricação por 10 a 20 minutos. Utilizando-se uma pressão equivalente a duas ou três vezes o peso total da massa no tanque. A quinta etapa é a informagem. É a informagem, viragem e embalagem dos queijos. A informagem é eliminar a maior parte do soro e proceder a informagem, coletando a massa diretamente com as formas ou peneira. As viragens acontecem de 10 a 20 minutos, virar os queijos nas formas para oferecer um acabamento melhor ao produto. Esta operação deve ser repetida mais de uma vez a cada 60 minutos. É bom lembrar que o queijo Minas Frescal não necessita de prensagem ou ser apertado com as mãos. O próprio peso do queijo e a gravidade são suficientes para deixar a massa compactada. Conduzir os queijos à câmara fria para completar a dessoragem, onde permanece até o dia seguinte. Na embalagem, deve ser realizada penícula plástica. Depois dessa fase, os queijos podem ser comercializados ou estocados a 2 a 4 graus. Porém, sua durabilidade é muito baixa, chegando ao máximo a 10 dias dependendo do processo de fabricação. Para a produção de queijo pré-conzido ou colonial, além dos procedimentos citados acima para o queijo Minas Frescal, esse tipo de queijo passa pelas etapas de aquecimento da massa e maturação. O aquecimento da massa é feito lentamente até uma temperatura de 50 graus. Já a maturação, os queijos ficam durante 5 dias sobre refrigeração para o processo de cura. Após o processo de maturação, os queijos são embalados, retornando para a estocagem sobre refrigeração. Tanto para os queijos Minas Frescal e o pré-conzido ou colonial, deve-se utilizar leite de boa qualidade, com acidez entre 15 a 18 graus dornique, filtrado e pasteurizado. O cloreto de cálcio usa 20 gramas para 100 litros de leite. O cloreto de cálcio adicionado, como falamos, melhora a aptidão do leite à coagulação, devido à insobilização de sais de cálcio durante a pasteurização. Com isso, melhoram-se as propriedades da coalhada e diminuem-se as perdas de constituintes no soro durante o corte da massa. Se a pasteurização for lenta, é possível fazer o queijo sem adição de cloreto de cálcio. Veja agora algumas fotos durante o preparo desses queijos. Aqui mostra o corte da coalhada, utilizando a lira, que aqui já vai dar o espaço de 1,5 a 2 centímetros, deixar a coalhada mais ou menos nesses cortes aqui. Aqui o corte manual da coalhada com a faca, então segue o mesmo jeito, nesse sentido vertical e horizontal. Aqui a massa sendo separada, a massa e o soro separados, então a massa vai para baixo, o soro sobe aqui. Aqui o aquecimento e mexedura da coalhada. Aqui a pré-prensagem da massa, onde coloca um peso, tanto na horizontal como na vertical, para que essa massa libere o soro. Aqui a dessoragem, que é a eliminação do soro, restando aqui apenas a massa. Aqui a pré-prensagem da massa e retirada do soro, aqui no caso manual, pode ser com um utensílio de cozinha mesmo. Aqui a informagem, você vai colocar nas formas e a viragem da massa. Aqui já a viragem dos queijos já, né? Quando o queijo apresenta olhaduras em formas circulares, buracos, é um sinal característico de câmeras de gases causados pelas fermentações microbiológicas de bactérias indesejáveis contaminantes do leite. Normalmente, um leite cru ou mal pasteurizado pode ser a causa. Pode ser também uma pós-contaminação que ocorre na pasteurização. Nesse caso, pode ser o próprio pasteurizador. As tubulações, o tanque de produção e principalmente o manuseio que esse alimento sofre no processo da informagem. Por outro lado, pequenas quantidades de olhaduras em formatos achatados, retangular, se formam ou podem vir a ocorrer no momento da informagem do queijo, caracterizando um defeito de prensagem da massa, pois se ela estiver fria, não cola, não se compacta direito, formando esses buracos que chamamos de olhaduras mecânicas. Nas imagens, mostra as características de um queijo contaminado e outro não contaminado. Percebe-se que tem os furinhos no queijo, que provavelmente pode ser indício de um queijo contaminado. Já esse aqui, a massa está lisa. Para descrever o processamento do queijo ricota, vamos começar então definindo esse queijo. Vamos agora descrever a tecnologia do processamento do queijo ricota. Vamos começar definindo esse tipo de queijo. A ricota fresca é um produto obtido da albumina do soro de queijos, adicionado de leite até 20% do seu volume. Seguindo as etapas de procedimento, a primeira etapa é a obtenção do soro fresco. O soro, destinado à fabricação da ricota, deve ser fresco e integral, coado e medido antes de ser transferido para o tanque de processamento ou outro utensílio. Esse soro é proveniente da elaboração de queijos obtidos da coagulação enzimática e preferencialmente fabricados no mesmo dia do laticínio. A segunda etapa é o aquecimento do soro e redução da sua acidez. O soro é aquecido a uma temperatura de 65 graus, sendo agitado lentamente. Nessa etapa de fabricação, é importante fazer a correção da acidez do soro, que chega à linha de processamento com o pH próximo de 10 a 14 graus do ornique, devendo ser reduzido para 6 a 8 graus, para evitar a precipitação antecipada das proteínas e, por consequência, diminuir o rendimento e a consistência do queijo. Essa redução da acidez é conseguida através da adição de bicarbonato de sódio. Um exemplo prático, para 200 litros de soro com 14 graus, adicionar aproximadamente 112 graus de bicarbonato de sódio. A terceira etapa é a adição do leite. Quando o soro atinge a temperatura de 65 graus, adiciona-se uma quantidade de 18 a 20% de leite em relação à quantidade de soro processado, sob constante agitação e de forma lenta, prosseguindo no aquecimento até atingir a temperatura de 85 graus. O leite é adicionado com o intuito de se obter um maior rendimento do produto. A quarta etapa é a adição de ácido. Após atingir a temperatura de 85 graus, adiciona-se ácido lático na proporção de 1 ml para cada 1 litro de soro, diluído em água. Também pode ser utilizado o ácido acético, o vinagre, ou ácido cítrico, na proporção de 5 ml para cada 1 litro de soro. Essa etapa tem por objetivo precipitar as proteínas do soro, no que ocorre logo após a adição do ácido ao composto. A quinta etapa é o aquecimento e repouso da massa. Após a adição do ácido, continua o aquecimento até a temperatura de 90 graus sob agitação lenta. Cessando o aquecimento, tem-se o início do período de repouso com duração média de 10 a 20 minutos para que ocorra a coagulação, ou seja, surgimento de flocos de massa sobre a superfície do soro. A sexta etapa é a retirada dos flocos e a informagem. Com o auxílio de uma escumadeira ou uma peneira, retira-se levemente os flocos flutuantes do tanque e em seguida informa-se a ricota. Caso ele pretende adicionar sal à ricota, você deverá distribuir a massa em um recebiente e adicionar o sal ou condimentos a gosto. Na sequência do processo, coloca-se a massa em formas de polietileno circulares, podendo usar o dessorador de nalho para forrar as formas. Após a massa da ricota atingir a temperatura ambiente, ela deve ser levada ainda na forma e em processo de dessoramento para a câmara fria até o dia seguinte. A sétima etapa é a prensagem. Nesta etapa, coloca-se sobre as formas cheias uma prensa com peso equivalente a 10 vezes o peso da unidade da ricota. Esse processo deve ser realizado em ambientes frios entre 7 a 10 graus por um período de 12 a 14 horas. Essa prensagem tem por objetivo reduzir o TO de umidade desse queijo, deixar o produto mais compacto e evitar o seu esfarelamento. A oitava etapa é a embalagem. Após a dessoragem, a ricota deve ser desenformada, pesada, embalada em sacos plásticos, seladas a vaca e rotulada. Em seguida, deve ser conservada sob uma temperatura entre 4 a 5 graus. O prazo de validade da ricota é de até 30 dias. A tecnologia de fabricação do queijo mussarela utiliza leite de boa qualidade com acidez entre 15 e 18 graus nornique, filtrado e pasteurizado. Vamos entender o conceito de mussarela? Entende-se por queijo mussarela o queijo obtido pela filagem da massa acidificada, completado ou não pela ação de bactérias lácteas específicas. É um produto intermediário obtido por coagulação do leite por meio de coalho e outras enzimas coagulantes apropriadas. Vejamos as etapas de elaboração desse queijo. A primeira etapa é o aquecimento e adição de fermento lácteo. Colocar o leite no recipiente, quando ele estiver a 35 graus, adicionar 2% de fermento lácteo. Pode ser o iogurte natural industrializado ou caseiro, bem dissolvido no próprio leite. Nesse exemplo, 100 ml de iogurte. Misturar bem. A segunda etapa é a coagulação do leite e corte da coalhada. Adicionar 5 ml de coalho e uma tampa da embalagem cheia para coagular o leite em 45 a 50 minutos. Normalmente, a bula indica a quantidade de coalho que deve ser usada. Misturar, normalmente, meia xícara de água para melhor homogenização. Homogenizar em forma de 8 e deixar em repouso na própria panela coberta. O leite deve coagular no tempo previsto. Após esse tempo, verificar o ponto da coalhada. A determinação correta é de fundamental importância, pois ela é que proporcionará o rendimento e a qualidade do produto. Proceda da seguinte forma. Introduza uma faca na coalhada e, ao retirá-la, observe se produziu um corte limpo, sem aderência de massa na faca e se o soro surgiu. O ponto também pode ser verificado quando a coalhada se descola facilmente da panela, estando a massa no ponto. Faça cortes com uma faca comprida de ácido inoxidado ou com a lira, se a quantidade de leite for grande. O corte também é realizado entre 1,5 a 2 cm, aproximadamente, e deixar a massa repousar por 10 minutos. A terceira etapa é a mexedura. Iniciar a primeira mexedura durante 10 minutos em forma de 8. Iniciar a primeira mexedura em forma de 8, lentamente com uma colher de plástico ou inoxidável. Deixar a massa repousar por 5 minutos, para que ocorra melhor a separação do soro. A segunda mexedura deve ser mais rigorosa do que a primeira e, paralelamente, deve iniciar um aquecimento lento até atingir 41 a 43 graus por 25 a 30 minutos, que é o tempo aproximado da segunda mexedura. A quarta etapa compreende a dessoragem e a prensagem. O ponto de massa sob condição normal ocorre cerca de 40 a 50 minutos após o corte da coalhada. Neste momento, os grãos se encontram um pouco mais secos, macios, firmes, sem esfarelarem, com cantos arredondados e tendendo a afundar na panela quando cessar a agitação. Atingindo o ponto, fazer a dessoragem, deixando a massa em uma extremidade da panela para a formação de um bloco homogêneo. Prense um pouco a massa para retirar todo o soro. Colocar a pequena porção de massa obtida em uma peneira, opcionalmente coberta com plásticos para dias mais frios, ficando suspensa aproximadamente 24 horas. Durante esse repouso, a massa deve atingir a fermentação adequada para a filagem. Se após 24 horas não for atingido o ponto de filagem, pingar algumas gotas de limão e fazer um leve aquecimento em banho-maria e deixando mais algumas horas em repouso. A quarta etapa deverá ser realizado o teste de filagem, a salga e a embalagem. Para o teste de filagem, colocar um pedaço de massa em água quente por 1 minuto, 85 graus deve estar a água, você coloca um pedaço da massa. Se ao puxar a massa formar fios sem se arrebentar, como se fosse um chiclete, ele está no ponto de ser filada. Se não ocorrer filagem, deixar a massa fermentar por mais tempo. Se a massa estiver no ponto, corte em tiras finas. Aqueça uns 2 litros de água entre 80 a 85 graus. Em uma panela, coloque as tiras de massa e vá adicionando a água quente aos poucos, mexendo até formar uma massa única, que será transferida para uma forma de queijo. Em seguida, mergulhar em água gelada para firmar. Para o trabalho manual de modelagem, como nozinhos e trancinhas, corte a massa em tiras e mergulhar em água quente aos 80 a 85 e com as pontas dos dedos esticar a massa, alisar e modelar. Depois, colocar em água gelada para que endureça em formato desejado. Depois de gelados, realize a salga dos queijos, utilizando uma salmoura fria entre 10 a 12 graus a 20% de sal, ou seja, 1 litro de água mineral ou água fervida e 200 gramas de sal. O tempo de salga varia de acordo com o tamanho da peça. Normalmente, uma peça de 500 gramas, ela necessita em média 8 horas, peças de 1 kg 24 horas e peças como nozinhos e trancinhas permanecem por alguns minutos. A secagem dos queijos após a salga realiza-se em câmara fria entre 10 a 12 graus com umidade relativa controlada. Em seguida, os queijos são acondicionados em embalagens plásticas e estocados sobre refrigeração entre 2 a 4 graus. Vamos agora estudar as etapas de elaboração do requeijão cremoso. Nesta aula, veremos a tecnologia de fabricação industrial do requeijão cremoso. Segundo o RISPOA, entende-se por requeijão, o produto obtido pela fusão de massa coalhada, cozida ou não, dessorada e lavada, obtida por coagulação ácida e ou enzimática do leite, opcionalmente adicionado de creme de leite e ou manteiga e ou gordura anidra de leite. O produto poderá estar adicionado de condimentos, especiarias e outras substâncias alimentícias. Vamos às etapas de fabricação. A primeira etapa, então, é a obtenção da matéria-prima. Então, o leite selecionado na plataforma de laticínio, depois de gelados, realiza a salga dos queijos, utilizando uma salmoura fria entre 10 a 12 graus a 20% de sal, ou seja, 1 litro de água mineral ou água fervida e 200 gramas de sal. O tempo de salga varia de acordo com o tamanho da peça. Peça de 500 gramas necessita, em média, 8 horas. Peça de 1 kg, 24 horas. E peça com nozinhos e trancinhas permanece por alguns minutos. A secagem dos queijos após a salga realiza-se em câmara fria entre 10 a 12 graus. Em seguida, os queijos são acondicionados em embalagens plásticas e estocados sobre refrigeração entre 2 a 4 graus. Vamos agora estudar as etapas de elaboração do requeijão cremoso. Veremos a tecnologia de fabricação industrial do requeijão cremoso. Segundo o RISPOA, entende-se por requeijão, o produto obtido pela fusão de massa coalhada, cozida ou não, dessorada e lavada, obtida por coagulação ácida e ou enzimática do leite. Opcionalmente, pode-se adicionar creme de leite ou manteiga, gordura anidra de leite. O produto poderá estar adicionado de condimentos, especiarias e outras substâncias alimentícias. Vamos nas etapas. A etapa 1 é a obtenção da matéria-prima. O leite selecionado na plataforma de laticínios deverá estar com acidez entre 14 a 18 graus do NIC. padronizado a um TO de gordura de 3 a 3,3%, para que em seguida seja pasteurizado, a fim que se obtenha maior controle da qualidade do produto. A segunda etapa é a coagulação do leite. Após a pasteurização, o leite será coagulado, podendo ser através da coagulação natural ou enzimática. A coagulação natural, o leite após pasteurizado, é transferido para o tanque de fermentação, permanecendo em repouso para coagular por um período de 18 a 24 horas. Depois de passado esse tempo, o leite estará coagulado. Porém, esse processo de coagulação natural é pouco utilizado pelos laticínios, por demandar muito tempo. Já a coagulação enzimática, após a pasteurização, o leite é colocado em um tanque. Em seguida, é realizado o ajuste de temperatura, ideal para inoculação do fermento, na quantidade de 1 a 1,5%. Em seguida, adiciona-se o cloreto de cálcio na quantidade recomendada pelo fabricante. Lembrando que, deve ser previamente dissolvido em água não clorada. Logo após a adição de cada ingrediente, com auxílio de pás ou mexedores, homogenizar-se o leite por cerca de 2 a 3 minutos. Por último, adiciona-se o coalho na quantidade indicada pelo fabricante. O leite deve coagular entre 40 a 50 minutos. Também deve ser previamente dissolvido em água não clorada e homogenizada por 2 ou 3 minutos. A terceira etapa é o corte, aquecimento e a dessoragem da coalhada. O corte da coalhada é realizado lentamente com um utensílio usado nos laticínios, chamado de lira. Nós já vimos nas últimas aulas. Esse corte da massa deve ser feito em sentido horizontal e vertical, ficando também no mesmo diâmetro, entre 1,5 a 2 cm. Após o corte, é realizada a primeira mexedura na massa, com auxílio de paletas, por um período de 35 a 10 minutos. Passado esse tempo, é realizado uma pré-dessoragem, onde é retirado em torno de 30% do soro, prosseguindo com a mexedura da coalhada, realizando simultaneamente seu aquecimento até a temperatura de 45 graus, para facilitar a separação do soro da massa. Essa etapa é muito importante para melhorar a composição da textura e o rendimento do requeijão. A quarta etapa é a fermentação da massa. A coalhada dessorada é agora chamada de massa lática. A massa é deixada em repouso fermentando até o dia seguinte. O ideal é atingir um pH entre 4,5 a 5,2. No dia seguinte, observando o pH ideal para a fusão da massa, ela estará pronta para seguir as etapas posteriores de processamento, que será a pesagem da massa, a quinta etapa. A massa que se encontra no tanque em um único bloco deverá ser cortada, dividindo-se em blocos menores, com um peso em torno de 10 quilos. Lembrando que isso é para uma produção industrial, baseado em 100 litros de leite. Essa pesagem é importante para que se calcule os ingredientes a serem adicionados à massa no processo e fundição. Após a pesagem dos blocos, eles já podem seguir para a preparação da massa do requeijão, ou podem ser adicionados em sacos plásticos e estocados por um período de 7 a 10 dias em câmaras frias. A sexta etapa é a preparação da massa com adição dos ingredientes. Para o processamento do requeijão, é utilizado um equipamento específico chamado de panela Stephanie, em que é colocada a massa láctica e os ingredientes. Antes da adição dos ingredientes, é retirada uma amostra dessa massa e do creme de leite a ser adicionado, sendo esses levados ao laboratório para realizar as análises fisico-químicas. Como resultados esperados, a massa deve apresentar um pH entre 4,9 a 5,2, gordura entre 28% a 30% e umidade entre 33% a 35%. E o creme, pH entre 6,6 a 6,8 de acidez, 10 graus dornique e gordura entre 49% a 51%. Estando os ingredientes dentro dos padrões necessários, em seguida, adiciona-se, como exemplo, a formulação para 10 kg de massa, 500 gramas de correde de sódio, 300 gramas de sal fundente, 45 ml de ácido lático, 2 gramas de lisina, 25 gramas de sorbato de potássio e 1 litro de água e 6 kg de creme de leite. A oitava etapa é o envase. Aliás, a sétima etapa não está descrita aqui. A sétima etapa é a fundição da massa, que é colocar as massas e os ingredientes na panela Stéfano, então, que deverá ser fechada e aí se liga o motor, primeiro a rotação lenta, quando a temperatura da massa atingir 75 graus, altera-se a velocidade de giro para uma rotação alta, mantendo por mais um minuto. Então, desliga-se essa máquina, abre-se o equipamento e observa-se a massa do requeijão. Estando ela homogênea e sem bolhas, fecha-se a panela e prossegue-se a fundição por mais dois minutos, quando então o processo é finalizado. A temperatura é observada no painel de comando dessa panela. A oitava etapa, então, é o envase. Após concluir o processo de fundição da massa, o requeijão está pronto. Em seguida, é transferido para o setor de envase o mais rápido possível, logo após o resfriamento do produto. Já nas devidas embalagens, eles são armazenados em cama fria, a uma temperatura entre 4 a 5 graus. Bom pessoal, nesta aula, estudamos os conhecimentos práticos e de fácil entendimento sobre cada etapa dos métodos aplicados ao processamento do leite e os processos de elaboração de vários tipos de queijo. Vimos que os processos realizados para sua fabricação, na grande maioria, são a base para a fabricação de diversos tipos de outros queijos não citados na nossa aula. Tivemos também a oportunidade de visualizar os equipamentos específicos utilizados pelos laticínios na elaboração do queijo. Sendo assim, encerramos a nossa aula apresentando para vocês um vídeo de uma família de canelas nas Serras Gaúchas que montaram uma queijaria de sucesso. Um grande abraço e até a próxima aula.